O Brasil é lindo, né? Nada como uma boa viagem para o interior do país. Ainda mais depois de um ano nas Arábias. Eu estava precisando me reconectar, sabe, com as minhas origens. Aí foi só chegando a pensão que apareceu uma carta. Gente, do nada, vocês não vão acreditar. Eu mesmo não estou acreditando. E depois de 11 anos, estou finalmente levando a família do Meier para conhecer Murundu. Feste nada, é Murundu ou Murunduzinho? Ai, Tereza, não me atrapalha. Você não está vendo que estou tentando gravar o meu audiobook da minha autobiografia? E não é Murunduzinho, é Murundinho. Ah, então já começou tudo errado, né? Porque não sabe se é Murundu ou Murundinho. Ô, Tereza, Murundinho é para onde a gente vai, entendeu? Fica do lado de Murundu, que deve ser muito pior do que Murundu, onde o Ferdinando nasceu. Aqui, dona Zô, tentando gongar minha região, faz alguma coisa? Gente, vamos na paz, vamos curtir esse visual, olha, essas montanhas. Não é todo dia que a gente tem isso, não. E outra, vamos respeitar a Ferdinando, que ele está passando por uma fase sensível. Sensível, gente? E voltou eu que deixei o amor da minha vida lá na Nanzaradas. Ai, fala isso, Noka, até eu fico sensível também. Só de pensar naqueles árabes sendo presos no aeroporto, chega a me dar até um aperto. Ainda tem que deixar a gente voltar para o Brasil. Graças a Deus. Supera aí. Eu acho que vou achar o novo amor da minha vida aqui, Murundinho. Pede, como é que são os boias daqui? Ih, é que foi responder para tu, Jessica. Os homens daqui, é tudo boias, tudo gostoso. Que final de dia ele veio daqui, tá me entendendo? Ele veio da roça. Se que tu conhecesse ele, tu ia ver que ele tinha um vício. Ele tinha um vício. Ele arrancava o chifre do boi na unha. Ele subia no boi e pegava assim, ó, o chifre dele, tá me entendendo? Ele mamava direto na tenta da faca. Para, eu não quero ficar com essa imagem na minha cabeça. Mas eu quero. E se a teteira não quiser essas imagens, tem quem quer, entendeu? Falar isso, Dona Ju, olha só. Sabe que eu nunca esqueci aquilo tudo que a gente passou nas Arábias no verão passado, tá? O que a gente passou nos Arábias? Eu, hein? Qual é, ô, Bebeto? Eu não me lembro de nada, não. Aí, ó, toma conta da Terezinha aí, tá? Tá bom, então não tá mais aqui quem falou, tá certo? Agora, se a senhora e a Ketê quisessem acolchambrar um boi, tirar o leite de uma vaquinha... Eu tô aqui, mano. Que horror, gente, que horror. Tentando formar um trisal com Terezinha e Dona Ju, olha isso, Jessica. Gente, essa imagem tá me dando ânsia de vômito. Ah, a mim também. Vocês vão desçar, eu contar a minha história, afinal? Vamos, Ferdinando. Sua história é a nossa história. Estamos com você no mesmo barco. É o mesmo trem, comadre, é o mesmo trem. O que tem aqui em Minas, barco é trem, bicicleta é trem, carro é trem. É, tudo é trem, até o trem. Quem disse que a gente tá em Minas, amor? Isso aqui não é Minas, não é Goiás, não é Paraná. Isso aqui é Murundinho, tá? Interior do interior do interior do interior. Aqui é Dona Ju tentando gongar minha região de novo, Dona Ju, e você não faz nada, cara. E aí, calma, Ferdinando, calma. Entenda, meu amor, nós somos sua família, Ferdinando, e nós vamos com você até o fim. Até o fim mesmo. Até o fim. Minha mãe, é muita vaca, né? Não é? Muita vaca! Culpar a ti, acho que você enquebrou a energia negativa de vocês. Tem que comparar, ela tava quietinha aqui.